Olha aí, Parísio 4-6, mesmo que 590, 500, Manato Cruz que lhe deu. 600, 600, 600, 600 atuantes, 600, 600 eu tenho, 600, 600, vamos lá? Seiscentos Duas Setecentos Setecentos por lá Setecentos por lá Setecentos Setecentos é seu Setecentos Vamos lá Setecentos Duas Ninguém mais? Ninguém mais? Oitocentos Oitocentos Vamos lá Novecentos Novecentos A Cura merece mil Novecentos hotel Novecentos Vamos lá Ninguém me desviu Ninguém me desviu Ninguém me desviu